Música daqueles beijos que eu te dei daquele amor que foi a razão do nosso viver pra onde foram tantas promessas que me fizestes não se importando que o nosso amor viesse a morrer talvez o outro esteja vivendo nem mais feliz dizendo ainda que nunca houve amor entre nós pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive e se ao meu lado muitos ofestes o meu desejo é que viva melhor vai poder vai poder vai poder sejam felizes pois tu sonhavas vai a três e se aqui eu peito malado que muito sofre por te amar eu nunca desejo que a boa sofre e siga seus passos mas se tiver só algum fracasso creia que ainda lhe possa ajudar vá com Deus com vocês seja feliz com o meu amado eu quero ouvir eu quero ouvir a nação sertaneja com o meu amado te posso ajudar te posso ajudar Obrigado.